...para não ter nenhum tipo de problema, e vai mudar o Palmeiras, Jailson vem para o jogo aí Ciara Elemento surpresa, surpreendendo ali a zaga da Ponte Preta, mas a bola acabou sendo forte demais Jailson foi campeão da Libertadores, marcada em cima do jogador do Palmeiras ali 17 minutos do segundo tempo, Palmeiras tomou mais tranquilidade, só tocando bola aí O melhor goleiro do país, o melhor goleiro atuando no Brasil, não deve ser grande problema Mas o fato é que ele vai chegar lá com apenas um realizado até o Mundial Palmeiras que tem três jogadores, né, desfalques pelas convocações da data FIFA, né Um dos heróis aí do título Olímpico do Brasil em 2016 Entra, também não é, tem nenhum problema dessa tática Arroba Paulistão, Instagram, Arroba Paulistão, vote em uma dessas opções A votação vai se encerrar logo no... Marcelo Lomba saindo ali, pelo lado esquerdo, Danilo Final de Libertadores contra o Flamengo, badalado Flamengo Final brasileira, final gigante de Libertadores Aliás, o Palmeiras tem vários, né O Luan também foi campeão Olímpico na edição do dia principal Palmeiras recheado aí de jogadores com conquistas importantes E no próximo jogo, o Palmeiras... ...conquistadas pelo Palmeiras nos últimos dois anos E não são aqueles autores esperados, né Edu? Não, são os heróis improváveis Os heróis improváveis, exatamente E claro, já estão na história do Palmeiras aí Na história, né, conquistar duas Libertadores no mesmo ano Por conta da pandemia 30 de janeiro do ano passado Vai fazer um ano ainda, né Daqui a uns quatro dias Tchau, tchau, tchau